O trem de Curitiba chegando na estação de Morretes, aqui no Paraná. O trem de Curitiba chegando na estação de Morretes. O trem de Curitiba está filmando também o canal dele. O trem de Curitiba está filmando. 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 O trem de Curitiba. O trem de Curitiba está filmando. 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado.